Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos falar do filtro capacitivo da Energon para empresas e residências. O filtro capacitivo da Energon tem como finalidade diminuir os custos de gasto de energia da sua empresa e da sua residência. Entre em contato agora neste número que aparece no seu vídeo e faça já o seu orçamento. Quer economia de energia na sua empresa e na sua residência? Você precisa ter o filtro capacitivo. Agora nós vamos falar da eficácia do filtro capacitivo para empresas. Nós vamos conversar com o Rodolfo da FAB Balagio e o João Neto, que é da Energon. Rodolfo, administrador da FAB Clássico, nós trabalhamos com a linha de polifileno, polipropileno e poliestileno, onde temos embalagens a partir de 100 gramas até 100 kg. A gente entrou em contato com o João procurando uma redução e estabilizar alguns problemas que a gente tinha na rede elétrica. Então através dos filtros capacitivos que ele conhece, a gente conseguiu fazer uma estimativa e como nós operamos aqui com máquinas relativamente pesadas, a gente conseguiu estabilizar a frequência da rede. Então o que aconteceu? Isso trouxe uma redução de custo para nós, redução de manutenção. A gente deu um ganho para nós com uma economia no consumo de energia. Foi muito bom. Bom dia, eu me chamo João Neto, sou representante aqui da empresa Energon Prime. Nós atendemos a FAB Embalagem aqui com nossos filtros capacitivos. Nós agrupamos os filtros capacitivos em paralelo à rede elétrica. O filtro funciona como um DPS, só que ele é um DPS inteligente. Ele faz o mapeamento da rede elétrica. A situação dos filtros aqui na rede, ele teve um ganho que a rede ficou estável. O filtro joga para o aterramento todas as impedâncias que causam oscilações na rede, e teve um ganho com manutenção, uma vez que os equipamentos passam a receber apenas a tensão necessária para o funcionamento. Os equipamentos trabalham com mais eficiência, inclusive, devido a essa menor oscilação da economia. O que se deve a essa economia no consumo de energia? Uma vez que esses ruídos não passam mais pelo medidor, o usuário do nosso filtro capacitivo, ele vai pagar apenas pelo que ele realmente está consumindo. Ele deixa de pagar pelos superdícios que estão correndo na rede elétrica. Nossos equipamentos, os filtros capacitivos, eles podem ser adequados, tanto em indústria, comércio, como residências também. Meus amigos, então faça com a FAB Embalagem, para saber mais informações sobre o filtro capacitivo da Energon Prime, em contato com esse número que está aparecendo no seu vídeo. Com o agradecimento da FAB Embalagens. O filtro capacitivo é bom mesmo. Resultados extraordinários na economia de energia elétrica da sua empresa e sua residência.